Um beijo, meus amores. Amor, você esqueceu? A carteira? Não vou precisar. Neste Dia das Mães, aproveite a promoção Mãe Merece Presente o ano inteiro. Você compra no Shopping da Bahia e concorre a 10 mil reais por mês durante um ano. São 120 mil reais pra você gastar como quiser. Dia das Mães Shopping da Bahia. Realize todas as suas vontades. Mães Shopping da Bahia.